A música que eu cantei tem certeza que marca muitas gerações Marca uma geração de todo mundo Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração que manda Quando a gente ama Se estou junto dela Sem dar beijinho Coração que manda Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Você me abraça apertado Suspiro dobrado E amor sem fim Você me abraça apertado Suspiro dobrado E amor sem fim Você me abraça apertado E amor sem fim Você me abraça Você me abraça Você me abraça